Oi, eu sou o Shark do canal Shark Gamer, estou aqui com mais um vídeo para mostrar a queda desse avião em câmera lenta Então, bateu os 5 likes do vídeo que eu fiz hoje, então eu vou cumprir o que eu falei E vou fazer a queda em câmera lenta Então, até logo! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Gente, então esse foi o resultado Eu vou deixar em câmera lenta agora Aqui está a cadeira dos pilotos Parte do teto do avião A cabine Um flap A parte do meio ficou intocada quase As asas também, eu disse que as asas estavam resistentes Sobreviveu bastante asas Só que teve uma hora que o avião, o celular que estava de frente O avião derrubou Ó, as peças vieram até aqui Ele caiu ali, nesse ponto ali do meio E se espalhou quase toda a sala Então, tchau! Espero que tenha gostado E se inscreva no canal E aperta o sininho para receber todas as notificações Tchau!